Os líderes do autoproclamado Estado Islâmico acusam o presidente turco de ser um traidor. Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, os extremistas garantem que a Turquia está a apoiar quem ataca os muçulmanos. Numa clara alusão ao facto dos Estados Unidos estarem a usar bases aéreas turcas para atacar o grupo radical. Num vídeo publicado esta segunda-feira, um militante que fala em turco apela ainda a todos os muçulmanos turcos para que se juntem ao Estado Islâmico.